Música 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 Quero dizer que tudo quer promessa, que me encontrei com a sua beleza Quero dizer que tudo quer promessa, que me encontrei com a sua beleza Quero dizer que tudo quer promessa, que me encontrei com a sua beleza Quero dizer que tudo quer promessa, que me encontrei com a sua beleza Quero dizer que tudo quer promessa, que me encontrei com a sua beleza Quero dizer que tudo quer promessa, que me encontrei com a sua beleza Quero dizer que tudo quer promessa, que me encontrei com a sua beleza